Ele me derrubou duas vezes e derrubou um amigo meu também, do nada assim. Ele ficava de boa, tranquilo, parado. A gente achava que estava de boa. Você parava ele. Daí a pouco ele já saía pulando. Aí eu fiquei com medo dele, peguei trauma dele. Falar para você pura verdade. Eu tentei devolver ele para o cara que me deu ele para domar. Mas com vergonha de falar para o vice-prefeito. Morrendo de vergonha, meu Deus. Como é que eu vou falar? É o domador. Aí eu falei, não, mas o Marquinhos falou que tem jeito. Se arrumar ele, eu vou vender ele. Adivinha para mim sair da situação o que eu fiz? Comprei o cavalo do homem. Marquinhos, ele não ficou bom não. Vou falar para você. Ele ficou excepcional. Nós viemos dar um descanso para eles aqui, no lugar que tem sombra. Agora aqui o companheiro já me largou. Estou voltando para a fazenda nossa aqui, olha. Olha a rede aí, olha. Os cavalos bons para passeio, é isso, né? Olha a rede aí. Olha a rede aí. Olha a rede aí. Olha a rede aí. Olha a rede aí.